Anjos Amém 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 Tapando o ansiado de dias E rompeste os sete céus E o livro da redenção E os anciãos a Ti trabalham Filho, rei, sou cordeiro E recebeu honra e glória E as sonhas de graça Hosana, Hosana Hosana ao Redentor Hosana ao Cordeiro de Deus Hosana, Hosana Hosana ao Redentor Hosana ao Cordeiro de Deus E por fim, nesta era Vias por vidro na terra Ao anjo de travos de ceia William, Mariam, Mariam Passem todos os mistérios Foram revelados Porque graça divina Glória ao Cordeiro de Deus Hosana, Hosana Hosana ao Redentor Hosana, Hosana Hosana ao Cordeiro de Deus Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana ao Redentor Hosana ao Cordeiro de Deus Hosana ao Cordeiro de Deus Acentagem, por favor Hosana, Cordeiro de Deus Hosana, Cordeiro de Deus Hosana, Cordeiro de Deus Hosana, Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Dos Anciãos Eu me lembro E me baseio nisso Em relação Aos irmãos da África Nossos irmãos africanos Irmão Branham Teve um amor especial Por essa gente E eu gosto desse povo Eu amo esse povo Eu sinto bem com esse povo Eu me sinto bem Com esse povo Eu acho ele bonito Eu o encontro bonito Só que Irmão Baruti Ele não gostou da comida Ele disse pra Janaína Seu irmão Baruti Não gostou da comida Ele falou à sere Janaína Minha esposa Irmã Janaína Sua comida Estava péssima Sere Janaína Ta nourritura Estava péssima Ele mandava Ele repetia Eu estava repetindo Eu falava em português E eu lhe pedi De repetir O que eu disse em português Mas o irmão Alan O irmão Alan O irmão Alan Ele não quis Cair Não Porque o irmão João Matin Seu saudoso Pai Já tinha contado Já tinha contado Para ele Não é Mas o irmão Alan Ele não caiu No piége Porque o irmão Jean É um privilégio 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 Tê-lo sempre conosco Vos avoir Sempre Sempre E vos avoir Toujours Ao milhão Até o grande dia Jusqu'au grand jour Até o dia Em que nos encontraremos Jusqu'au jour Que nós nos retrouveramos Para subirmos juntos Vocês não devem nada A ninguém Amém Amém Vocês não precisam De lei a favor A coisa mais absurda É lei a favor De cor A coisa absurda Meu frere É De ver Alguém Demandar Uma favor Ora Isso não existe Diante de Deus Não Isso não existe Diante de Deus Aleluia Amém Graças a Deus Graças a Deus Vamos aplaudir Jesus Por essa gente Aplaudir Jesus Por essa gente Aplaudir Aleluia 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 E falar nisso Nós temos Dez deles Que vão Despedir hoje Agora Então vamos aproveitar Irmão Danda Chama Da equipe Do João Baruti Que vai se despedir Agora E há Certamente O Passé Baruti Que poderá Les introduire Por favor Por favor S'il vous plaît Venham Vocês vão partir Amanhã Vocês vão partir Demain Justo para Dê-lhes Au revoir À l'église Ceux que vão partir Demain Eu fui informado Nós queremos pedir a Deus Que vocês Que vocês sentem Que vocês sentem Todos recompensados Que vocês sentem Todos recompensados Intervindo a nós Dê-lhes Dê-lhes Tentamos No poder Ouvir Cada um De vocês Com todo Cinco minutos E isso será Que responderá Que responderá por Aquela nação E por E por E por Por Este povo E por Este ministro E por Este povo Gosto muito De vocês Amém Amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Eu peço A irmã Para cumprimentar As irmãs Abraçar As irmãs Que vão viajar Por favor Abraçam as irmãs Que vão viajar Justo A nossa Place Para lhes Dê-lhes Au revoir Isso Amém Graças a Deus Graças a Deus Amém A mocinha Dê-lhes Que vai abraçar Também É E há A mocinha Que vai abraçar A irmãzinha Que vai abraçar Isso Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Muitas bênçãos De Deus Graças a Deus Graças a Deus Elas lamentaram Aliás Agradeceram Porque foi O único país Que pôde Recebê-los Sem Sem Diferença Sem discriminação Eles 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 Ficaram Muito Felizes Sem Que Eles 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 Sentiram Se Consideradas Sempre Sempre Amém 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 Deus abençoe Muito obrigado 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 Merci Ah sim 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 Por favor Ok Nós Vos agradecemos Imensamente E em particular O pastor Joaquim Gonçalves Que nos Que nos Que nos Que nos Recebeu Bem Nós Nos Sentimos Como Em Nossa Propri Casa Nós Vimos Amor Nos Irmãos E Nossas Irmãs E Nós Voltamos Com Um Precioso Testemunho Do Tabernáculo Da Fé E Vindo Como Ontem Não Tivemos Tempo Suficiente As Nossas Igrejas Nos Encomendaram De Trazer Para Vos Saudações Em nome Do Senhor Jesus Cristo E Voudriez Que Nos Apportions Vos Salutations A Nos Églises Là Bá Au Congo Gostariam Que Nós Levássemos Também Vos Saudações As Nossas Igrejas Lá No Congo Que Deus Vos Abençoe Agora Irmãos Oh Lord My God When In I In Awesome Wonder Consider All The World Thy Hands Have Made I See I The Stars I Hear The Rolling Thunder The Rolling Power Throughout The Universe Display Then Seek Then My Soul My Savior Talk To Thee How Great Thou Are God Great Thou Lord Lord It Shelf I Love My Savior God Savior Senhor, how great Thou art, how great Thou art. And when I think that God, His Son, I sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burdens gladly bearing. He bled and died to take away my sin. And when I think that God, His Son, I say to God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And sing my song, my Savior, come to Thee. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art, how good Thou art. Amém. 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 Aleluia. 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 Os anjos param para apreciar aquilo que o profeta gostou é porque Deus gosta. Aleluia. Graça, graça, graça. Reverendo Pastor Baruti, por favor, vem aqui. Somente crer. Somente crer. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe. Amém. 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 É um grande encontro. E por este amor que eu posso ver, eu vejo que vocês me amam. Eu gostaria de começar por enlevar meu pecado. Eu quero começar por tirar meu pecado. Irmã Janaína, tua comida foi muito, muito, muito boa. É bom para jogar fora. É bom para jogar fora. É bom para jogar fora. Porque o pastor me fez repetir palavras quando eu almoçava. Palavras que eu não conhecia. Não, a comida foi muito, muito boa. Calme-se, minha irmã. Calme-se, minhas irmãs. Eu peso um pouco mais. Na verdade, aumentar um quilo. É tão bom. Isso me põe a comer. Tanto que foi bom, aquilo me levava a comer sempre mais. Então, ele me deu um pouco de tempo. E como eu tenho pouco tempo, eu vou fazer um esforço. Eu não sei como será. Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Leve-se, s'il vous plaê. Levanta-se, por favor. Nós vamos ler em Isaías. Isaías 61. Isaías 61. Os dois primeiros versos. O Espírito do Senhor Jóvão está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes. Por consolar todos os afligidos. A consolar todos os tristes. Deus, nosso Pai Celestial. Eu quero que a minha mensagem desta noite seja uma consolação. Para que o teu povo seja curado. Espiritualmente e fisicamente. Nós te agradecemos, Jesus. Utiliza-me, Senhor. Utiliza-me, Senhor. Sem tu, eu não posso nada fazer. Desce, Senhor Jesus. Ouve-me, Senhor. Ouve-me, Senhor. Ouve-me, meu irmão Danda, que me interpreta. Ouve-me, esta igreja, Senhor. Ouve-me, esta igreja, Senhor. Que eles compreendam da boa maneira. E assim, eu orei em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Venham-vos assinar. Podem se sentar. Eu quero pregar hoje sobre o ano do jubileu. É uma pregação do irmão Branham. L'ané do jubileu. O ano do jubileu. Se pregou, le 3, 10 mois, 1954. Foi pregado em 3 de outubro de 1954. que é isso que é que o ano do jubileu? O que é isto? O ano do jubileu. é um ano do joie. É um ano do gozo, de alegria. Quando eles chegavam a este ano, Cada um deveria se tornar livre Cada um deveria receber a sua libertação E aquilo se fazia numa grande alegria No Antigo Testamento Deus o permitiu Que as pessoas sejam vendidas E se vendia a gente E eles se tornavam escravos O irmão Branham diz isto aqui No Parágrafo 55 Agora eles vendiam o escravo Esta moça aqui podia depois se tornar uma esposa Ou ela podia ser uma serva Eles a vendiam Verificava-se os seus dentes Verificava-se a sua força muscular Para ver se ela podia trabalhar ou não Ou se ela é virgem ou não E outras coisas E podiam ser comprados E você podia tomar quantos quisesse E tantos que você podia tomar E tantos que você podia comprar No Parágrafo 56 No Parágrafo 56 Não permitiu aquilo na lei Mas Mas E venia então Havia um tempo Depois de 49 anos de escravatura Depois de 49 anos de escravatura Para toda a pessoa que foi vendida Ele deveria se tornar livre E o irmão Branham diz Para a seta anos E depois E depois E na seta anos E havia um ano de jubilé E um ano de jubilé E era um tempo glorioso E isso tem um significado importante Para a gente de hoje Um tempo glorioso Quer dizer que era glorioso Mesmo para nós hoje Quando a trombeta sona para a liberdade Nós podemos ler isto em Levítico 25 A partir do verso 8 Tu conteras sete sabbats D'anais, sete fois, sete anos E os dias de sete sabbats Serão 49 anos Também contarás sete semanas de anos Sete vezes sete anos De maneira que os dias das sete semanas Das sete semanas de anos Serão 49 anos O dízimo dia do sete mês Tu farás retentir os sons eclatantes De la trombeta O dia das expiacións Você sonereis da trombeta E você santificará a 5ª A 50ª Você publicará a liberdade E tornareis cada um a sua possessão E tornareis cada um a sua família 11 Versículo 11 A 50ª A 50ª A 50ª Será por você O jubilé O ano 50º Você será jubilé 13 13 Neste ano de jubilé Neste ano de jubilé Tornareis cada um a sua possessão É exatamente É exatamente O que a lei dizia E alguém que fosse vendido Alguém que estivesse no sofrimento E trabalhava para o seu mestre Quando chegava ao ano do jubilé Quando a trombeta sonava Esta pessoa abandonava o trabalho E saía da escravatura E ele se tornava livre Aleluia 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 C'était la joie E era a alegria Dans toutes les villes Em todas as cidades E ces gens devaient retourner Dans leur famille E essas pessoas Devriam voltar Nas suas próprias famílias E devriam reprendre Leur maison Eles devriam retomar As suas casas E os seus campos Porquê? Porque o ano do jubilé Suou E olha a tragédia Se alguém escuta a trombeta E ele diz Não Eu estive muito bem Em casa do meu mestre Ele não quer estar livre Levava-se E esta pessoa Na presença dos sacerdotes E o seu mestre Dizia E o seu mestre Estão a ver C'est La trombeta Que a sonnou Tout o mundo A entendue A trombeta Suou Toda a gente Ouviu Mas o meu mestre De se tornar livre De se tornar livre Ele quer Ele quer Continuar escravo Toda a sua vida Porque ele Mange Três Bem Cheio Então Tomava-se Esse escravo E E se perforava E se perforava Ele quer Eu quero ler O profeta Ele próprio O irmão Branham Chama isto Uma tragédia On vous dit Que vous êtes libre Vous refusez Como é? A ti dizem Que és livre E você negra Pouco importe O que importa O que você come A liberdade É mais do que isto Você deve ser livre E o homem Deveria gritar Livre E todos os homens São iguais Pouco importe A cor da sua pele Deus Eles são iguais Deus criou os homens E eles são iguais O irmão Branham Diz isto aqui Paravos 78 No paravos 78 Voici a tragédia Eis a tragédia Se o homem Não desejava Retourner Mas plutôt Restava O que ele estava Se o homem Não quisesse Voltar A sua propriedade E ele quisesse Ficar onde está Então o mestre E dizia Tu prefere Restar meu esclave E ele dizia Queres continuar A ser meu escravo E ele dizia Sim E ele levava No templo E fazia Uma declaração Pública E posia Sua oreja Contra o poteu E punia-se Sua oreja Contra o poste Prena-se E lhe marquia L'oreille E tomava-se Um penso E furava Sua oreja E em seguida Ele nunca podia Mais ser livre Acabou Mesmo se mais tarde Houvesse um outro jubileu Não seria Não seria Para ele Ele é escravo Por toda a vida É uma tragédia O Senhor Jesus Veio Porque nós éramos Escravos do pecado Nós não tínhamos a força O pecado era mais forte que nós E ele morreu na cruz Ele tocou a trombeta Tudo está Tudo se consumiu Tudo se consumiu Soie livre Estejas livres Se você aceita o que Jesus fez para ti Nenhum demônio pode te fazer voltar na escravatura Impossível Impossível Porquê Porquê Jesus a sonou a trombeta Jesus tocou a trombeta J'ai tudo accompli Eu cumpri tudo Você está livre Você está livre Eu desde que crie na palavra de Deus Desde que eu crie no Senhor Jesus Eu posso zombar o diabo e dizer Porque ele não pode nada fazer sobre mim Eu estou livre Porque a Bíblia diz que eu estou livre Há pessoas que vinham ao Irmão Bran Irmão Bran Se eu soubesse como sair da bebida Se eu soubesse como deixar a droga Se eu soubesse como deixar as saias curtas Como é que eu posso fazer para sair da prostituição O que posso fazer eu para sair da prostituição Ele diz Eu encontrei uma moça aqui Há não muito tempo E ela me diz Irmão Bran Eu darei tudo o que posso Para sair Para quebrar Esta habitude Eu comecei depois Eu comecei a beber Desde que eu era mocinha Eu comecei a prostituição Desde que eu era mocinha Como é que posso sair da bebida Como é que posso sair da bebida Como é que posso sair do cigarro Eu me tornei um verdadeiro escravo Se eu pudesse me desembarrassar disto O meu nome diz no parave 61 Você não pode fazer você mesmo Mas eu conheço alguém Seu nome é Jesus Ele já o fez para ti Ele já o fez para nós Ele só te pediu de crer Cristo não veio em vain Cristo não veio em vain Ele veio para te livrar Mas ela veio para te libertar E ele tomou o livro E ele criou E ele gritou Oh Jesus Tudo está consumado Oh Ele disse assim Ele disse assim O Espírito do Senhor É sur moi O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque ele me enviou Para pregoar uma boa nova aos povos Eu estou em Lucas capítulo 4 É o cumprimento daquilo que Isaías tinha dito É o verso 18 Ele me enviou para curar os que têm o coração quebrantado A pregoar liberdade aos cativos E os aveus E dar vista aos cegos E por liberdade dos oprimidos E anunciar o ano aceitável do Senhor E ele est parou ali Eu creio que na cruz jinada cuir As pessoas esqueceram o poder da cruz Eles querem fazer a sua própria força Vinde a Jesus Com tudo que você tem como carga Ele mesmo te dará o reposo Dane-lhe a prostituição Entregue a Jesus o roubo Entregue a Jesus toda a carga que você tem Ele disse vinde a mim Você que está cansado e carregado As críticas que você faz Entregue a Jesus Ele te mudará Ele derramou seu sangue Para um ano aceitável Alguém pode dizer amém Oh Jesus Tu és merveilleux Ele é maravilhoso E os que creram nisto Receberam o baptismo do Espírito Santo Amém Amém A la chambre haute A la chambre haute Là no cénáculo Os que creram A esta trombeta que sonnou Naquela trombeta que sonou Eles eram cento e vidro E eles receberam o baptismo do Espírito Santo A tragédia E há pessoas que já negaram isto A esta época Il n'y avait Il n'y avait que les Juifs Naquele período Só havia os Judéus Jésus n'a prechado qu'aux Juifs Jésus só pregou aos Judéus Il y avait les Juifs Havia Judéus Pierre Pedro Jacques Tiago Jean João Marie Marie E todos os outros Mais eles n'avaient cru à cette trombeta Que avait sonnue Ils n'avaient cru à cette trombeta Que avait sonnue E eles étaient délivrés De leurs pechés E eles foram libertos De seus pecados Passando pela justificação Passando pela justificação La santificação Jusqu'au baptismo do Espírito Santo E eles étaient livres E eles podiam dizer Eles étaient libres Du pechés Eles estavam livres Do pecado Você pode imaginar Pierre Tomber avec une femme Pedro Cair com uma mulher Aquilo não pode entrar Na sua cabeça Jacques Tiago Tomber avec une femme Cair com uma mulher C'est impensável Aquilo não se pode pensar Jean João Seduzido por uma mulher Eles estavam libertos do pecado E toda a sua vida Eles manifestavam Jesus Aleluia 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 Les pessoas que os veuam Eles viam Cristo através deles Eles não tinham somente a mecânica Eles não tinham somente a mecânica Eles não deviam só tomar a palavra Eles tinham a mecânica Mas eles tinham a mecânica E a dinâmica E a dinâmica Eles tinham a palavra E a puissance E o poder O poder Para curar os doentes A palavra Para salvar a alma Eles tinham as duas coisas E a palavra E a palavra E avante Jusqu'ici Até aqui no Brasil Até aqui no Brasil Isso começou por eles E nós devemos Entrer à fé De nossos pais apostólicos E nós devemos Voltar à fé De nossos pais apostólicos Devemos voltar à fé De nossos pais apostólicos Eles tinham a mensagem de Jesus E eles tinham a mensagem de Jesus Mas eles tinham também O poder de Jesus Eu creio nisto O Senhor estava com eles E ele mesmo Testemunhava do que eles pregavam Para vindicar a palavra Que eles pregavam Eles tinham o jubilé Eles tinham o amor Eles comiam juntos Eles eram humildes Eles se amavam E Deus marchou com eles E Deus andava com eles E depois a igreja católica Enterrou tudo aquilo As denominações Enlevaram a puissance de Deus E nós entramos Na escravatura Onde estávamos Na escravatura da igreja católica Na escravatura Na escravatura dos padres Do pecado Eles mesmos pecavam Como é que eles podiam Te libertar de você? Ah não Eu posso agir Porque eu estou fora Mas quando alguém está Alguém está na água Eu também na água Como é que eu vou Le tirar das águas? Eu tenho que estar Fora das águas Para lhe dar um pau Uma vara Para lhe sortir Ele não tem a primeira posição Ele já não tem a primeira posição Ele é devenu filho Ele se tornou somente filho Ele é entrado na segunda posição E puseram Jesus na segunda posição Mas há um só Deus 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 A été manifestado na carne Foi manifestado na carne Visto dos homens Visto dos homens Pregado até aqui no Brasil Monté na glória E subiu na glória Sonho é Jesus E o seu nome é Jesus Eu quero que aquela foto Esteja aqui É ele o primeiro Ele não pode estar lá atrás Eu quero que a sua foto Esteja aqui E eu digo obrigado Jesus Tu nos libertaste Nós te dizemos obrigado Não há outro Deus Eles negaram o batismo Em nome do Senhor Jesus Eles começaram a batizar Nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo Indiminuem Jesus lentamente Eles reduziam Jesus aos bocados Donnez a Jesus La primeira place da vôtre vie Dá a Jesus o primeiro lugar na tua vida E Ele te abençoará Ele ama o primeiro lugar Ele diz lá onde dois ou três se reúnem É meu nome É meu nome Não em nome de Branham Não em nome de Branham Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Nós não estamos aqui reunidos em nome de um pastor Estamos reunidos em nome de Jesus E Ele diz onde dois ou três Estão reunidos em meu nome Eu estarei no meio deles Eu vos digo Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui Onde estás Mesmo se estás doente Levanta-te e crê no que estou a pregar Jesus te cura agora Jesus está aqui Graças a Deus Graças a Deus No tempo do fim Deus nos enviou um profeta Son nome é William Marion Branham O seu nome é William Marion Branham Ele veio com a trombeta Ele veio com a trombeta E Ele soou a trombeta O povo de Deus O povo de Deus Estará livre Sair do meio dele meu povo Sair das igrejas denominacionais A trombeta soou É William Marion Branham Que tocou a trombeta Meus irmãos Há uma tragédia Os judeus Rejeitaram Jesus E eles sofrem até hoje Eles rejeitaram a trombeta E foram matados por milhões Porquê Porque não reconheceram a sua visitação Deus nos visitou por William Marion Branham E nós cremos na sua mensagem Nós devemos comer o livro Nós devemos nos tornar nós mesmos a trombeta E dizer a toda a gente que cada um é livre Você está livre Você está livre Você está liberto da denominação Crê que Jesus é teu Deus Crê em toda a mensagem do irmão Branham Aleluia Mesmo a semente da serpente Dizer amém a isto O casamento e divórcio Dizer amém a Maria e a divórcio Dizer amém a casamento e divórcio Glória a Deus Oh É um dia de gozo Tabernáculo da fé Hoje Hoje É o vosso jubileu Seja na alegria Você tiveram um bom pastor Que vos guardou na mensagem Seja na alegria O irmão Branham O irmão Branham diz Os judeus sofrem até hoje Não vos preocupeis Estou olhando para o relógio Eu vou parar daqui a bocado O meu relógio está aqui Só tenho 25 minutos E vou vos dizer uma coisa Há pessoas que vão rejeitar o jubileu Eu vos digo a verdade Você dirá como Sim Os americanos Eu vou vos ler isto É assim diz o Senhor Os americanos vão rejeitar esta mensagem É uma tragédia É o parágrafo 92 Mas ele pregou aos americanos Um dia Assim diz o Senhor A partir da palavra de Deus L'América rejeitera completamente Deus A América rejeitera completamente Deus E ela receberá a marca da besta Segundo o Apocalipse 13 É lá onde estamos indo Como não falar de Jesus Como não falar de Jesus Devemos falar de Jesus Devemos falar das suas obras A Bíblia diz no Antigo Testamento O que Deus fez para vós Publicai aquilo sobre os montes E o ministério do Irmão Branham Quando ele começa Só fala de testemunhos Mas calme-vos Mas calme-vos Quando se fala da América É um caso geral Mas Deus trata individualmente Com as pessoas E Deus não faz diferença Entre as nações É o parágrafo 93 E Deus não escolhe pessoas Ele deseja Qualquer que quer Se uma nação Aceita Essa nação Crescerá Toma posição E a tua posição Que determinará O que virá depois A mensagem A mensagem A mensagem A mensagem do Irmão Branham É o jubileu Eu vos digo a verdade Será que a gente vai rejeitar? Sim Muitos já rejeitaram Ou nós 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 estivemos com o profeta Mas vocês não creem Na mensagem do profeta Não vemos nada Nós devemos saber Se é uma maçã Ou uma manga Se não vemos nada Então não há nada Ainda me restam Seis minutos Eu vou respeitar A ordem daqui Escutem-me Muito bem O Irmão Branham Diz E a Bíblia Também o diz Jesus não fez Nenhum milagre A Nazaret A Nazaret Porque a gente de Nazaret Não cria em eles Mas Irmão Branham Diz isto aqui Deus lhe disse Se levar as pessoas A te crer Nada resistira Resistirá a tua oração Eu tenho muitas citações Do Irmão Branham Como Irmão Branham Levará as pessoas A crer nele Falando do que Deus faz Na sua vida E as pessoas Vão começar a crer nele E se levar as pessoas A crer em ti Nada resistirá As tuas orações Eu creio que vocês conhecem isto Quem sabe isto Levanta a mão É toda a gente Eu tenho três citações aqui Diz nem mesmo o câncer Diz nem mesmo o câncer Vocês vão me permitir Que eu possa dar Alguns testemunhos É para o vosso bem E eu sairei daqui Me restam cinco minutos Uma mulher não tinha filhos Lá no nosso país É a mulher É a mulher de Freire Zaniaco E ela era a esposa Ela era a esposa Do irmão Zaniaco O irmão é de Zaniaco E ela estava lá O pastor Ela me preparou a manger Ela fez Alimento para mim No aeroporto E eu lhe disse Como o anjo Falou A Sarah Quando ele tinha bem Depois que ele comeu bem Eu te digo L'anima próxima O próximo ano Tu auras um filho E a minha mão está posada Sobre a bíblia Esta mulher Hoje tem três filhos Enquanto que ele estava Seis, sete anos Sem filhos Uma vez fui ao hospital Deus me viu lá Para uma mulher Que se chamava Mopoa Que estava na agonia Perto da morte Eu cheguei no hospital E eu chamei Pelo seu nome Ele sai Eu disse Sai da agonia Em nome de Jesus Ela abriu os olhos E eu expulsei A sombra da morte E eu disse Levanta-te e anda Vocês le conhecem Isso faz mais de 10, 15 anos Ela marcha Lavan Desde os 15 anos E ela anda Normalmente Aclamei o Senhor Jesus Aplaudi o Senhor Jesus Cristo Ela era protestante Hoje ela está na mensagem Do irmão Brana Eu estava em Guemena Na cidade Do irmão Que levantou a mão Uma moça bonita De 12 anos Jouer Avec um grupo Electrogênio Ela estava a brincar Com um gerador De energia O seu irmão Apertou num botão E o gerador Le cortou o dedo Trouxeram a criança A mim Eu disse Oh Deus Se William Brana Estivesse aqui Ele oraria E o dedo Desta criança Podia crescer Mas William Brana Não está aqui Senhor Mas eu sei Que tu estás aqui O Espírito Santo Está aqui Eu peguei Na mão Eu não olhei Para o sangue Eu orei E o dedo Cresceu O dedo Cresceu Lá vai um ano Um carro Entrou na nossa igreja E aquele carro Atropelou Um dos irmãos Que estava sentado Na igreja Ele levou Até a parede E a parede Caiu E o homem Morreu Eu disse Trazei o homem Aqui Satanás Escolheu Um lugar Errado Ninguém Pode morrer Na igreja Ninguém Pode morrer Na igreja Na igreja É para dar vida A gente Não a morte Trouxeram a mim Este homem morto O seu O seu corpo Estava cheio De sangue Vocês estavam lá Estava presente Perto de 6 mil Pessoas Eu nem lhe toquei Eu disse Sombra da morte Sai deste homem Eu te ordeno Abre os teus olhos Volte a vida O homem abriu Seus olhos Eu disse Levanta-te Ele puseram de pé Ele estava Para querer Caí Le pegaram Eu disse Que ninguém Le pega Ele deve Andar sozinho E ele Começou a andar Sozinho Andou sozinho O morto Voltou à vida O morto Voltou à vida Eu não estava Sozinho Havia mais de 6 mil Pessoas Será que Jesus Vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Para ti hoje Onde estás A minha mão Sobre a Bíblia Eu vos disse A verdade Se tu crees Esquece a tua doença Manifeste a tua fé Eu não estaria aqui Todos os dias Uma mulher Sofria De 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 No fígado E ela era A minha secretária particular Ela tinha o câncer no fígado Ela fazia duas semanas Não comia mais Deus me disse Vai lá E eu disse ao seu marido E ele está sempre ao meu lado E o marido disse Deus me disse Você quer ver Deus me disse Que você quer que eu vá orar pela tua esposa E eu cheguei lá Quando era meia noite Ela estava lá rebolando Ela disse Põe a roupa sobre ela E posei a mão sobre ela Eu disse sombra da morte Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deve sair desta mulher Sai do seu corpo E eu comecei a sortir E eu estava saindo fora da casa Eu olho atrás C'est cette femme Squelétique Ela que era Simplesmente pele e osso Ela me seguia atrás Eu disse não sœur Eu disse não irmã Não irmã Não irmã Podes cair e morrer Ela disse O Senhor me deu a força O Senhor me deu a força A minha coluna vertebral está forte Eu estou curada Eu disse Oh Senhor Quem é como você Senhor Estás acima de todos os deuses Tu és o incomparável Tu és o incomparável Jesus 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 Como é que podes me enviar eu Um homem mau como eu Senhor Eu disse Irmã Senta-te irmã Eu sou venho Para te dizer merci Eu estou curado É boa saúde E ela voltou A ver o médico Que tinha feito os exames E não acharam Nenhum traço de graça Os médicos Já não acharam nada O câncer saiu do seu fígado Os médicos disseram Quem fez isto O pastor Baruti A prier por mim E Jesus me curou Os médicos disseram não Que o pastor Baruti Nos deixe fazer o nosso trabalho Aplaudir ao Senhor Uma mulher Tinha um câncer no olho E o seu olho Estava fora da órbita De câncer Ela mudou de cor Quando ela andava Toda a gente olhava para ela Eu orei Eu não sabia que ele tinha um câncer no olho Mas o vosso Deus Tocou o olho Uma mão Tocou o olho Até o olho voltar no lugar E ela veio testemunhar Apesar de que ela não via ainda bem Mas uma mão Bateu E o olho voltou no seu lugar Ela se chama Caninda 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 Oui Alors Ela chamou pelo seu pai Uma mão Tocou o meu olho E o olho voltou no seu lugar Enquanto que o olho estava todo fora Quer dizer Tinha que reduzir para voltar no lugar Eu creio que Jesus cura E o pai lhe pergunta Será que tu o vees Com este olho Ele lhe disse Não Não estou a ver com este olho O seu pai lhe disse Continua a crer Este Deus Continuará a trabalhar No primeiro dia No lundi Na segunda-feira O olho se tornou escuro Escureceu Dentro No segundo dia Terça-feira Alguma coisa A menina do olho Começou a se formar E na quarta-feira Os dois olhos Eram iguais Ninguém podia saber Qual era o olho Que estava doente E já lá vão anos Ela vê perfeitamente Até melhor que eu Aclamamos a este Jesus Quem quer aceitar Jesus Como seu salvador pessoal hoje Levei a mão Levanta simplesmente A tua mão Levanta e-vos Coloca e-vos em pé Quem quer ser curado Toca a parte doente Doentia no teu corpo Eu terminei E eu vou orar por vós Toca a parte onde você sofre Eu vou orar por vós Senhor Jesus Eu lhes disse a verdade A minha mão está sobre a Bíblia Se alguém pode crer nisto Se alguém pode crer nisto Mesmo se ele está com câncer Enleve esse câncer Tira este câncer Senhor Tu és Deus Eu fiz tudo Para levar os irmãos A crer que tenho Um dom de cura divina Agora tu é que curas Eu não sou nada Senhor Eu conto contigo Eu conto contigo Demônio de doença Pouco importe qual é o teu nome Câncer Câncer Sida HIV Maladie de femme Myome, fibrom Doenças de mulheres Paralisia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Como servo de Deus Eu te ordeno de sair dessa gente Sai dos seus corpos Sai dos seus corpos Sai dos seus corpos Eles creram que eu sou servo de Deus Dois o diabo Dois o diabo E todos os demônios de doença Já não tem nenhuma força sobre eles Jesus gritou na cruz Tudo está consumado Tudo está consumado Tudo está consumado Seja escurado Seja escurado Senhor Circula na sala Senhor Senhor Olha a fé desta gente Concede àquele que tem fé A cura do seu corpo Agora mesmo Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Eu ouro Por esses lenços Que a tua mão Senhor Seja posada sobre estes lenços Que a unção da ressurreição E a puissance de Deus O poder de Deus Possa ungir estes lenços Quando serão posadas Sobre um doente Como no tempo de Branham Como no tempo de Paulo Como no tempo de Pedro Como no tempo de Jesus Que os doentes sejam curados Senhor Nós queremos Te ver Nós queremos Não queremos ver um homem Senhor Nós queremos Te ver Jesus Perdoa meus pecados Senhor Perdoa meus pecados De teu povo Perdoa os pecados Do teu povo aqui presente E que cada um Encontre a boa saúde Em nome de Jesus Amém Obrigado Obrigado E podem se sentar Alguém sentiu a sua cura agora Levante a tua mão Aquele que sentiu que Deus te curou Levanta-se Obrigado Obrigado E encore a sentir que o Senhor L'a touché Quem sentiu que o Senhor Le tocou Que Deus te abençoe Obrigado Deus te abençoe Vocês darão Vos testemunhos Aqui ao pastor Que Deus vos abençoe Glória a Jesus Vamos ficar de pernas Ele enviou a sua palavra E nos sarou Agora vamos glorificar a Deus Aleluia Obrigado Jesus Cristo A tua palavra pôs fim A toda dor A toda tristeza A toda melancolia A toda enfermidade A tua palavra pôs fim A todo tédio A todo tipo de doenças E agora tua igreja pode regressar sadia Te louvando Te louvando Glorificando Te adorando Feliz em sua presença Nós te agradecemos Em nome de Jesus Cristo Aleluia O Filho do Deus vivo Aleluia O Filho do Deus vivo O Deus forte Em nome de Jesus Aleluia Aleluia O Filho do Deus vivo Povo de Deus Não perca a sua bênção em fora não Segure ela Vá embora com ela Guarde ela no seu coração Aleluia Cumprimento de quem está perto Deus vos abençoe Até amanhã no mesmo horário Deus vos abençoe Em nome de Jesus Saíram para o lanche Aqui a minha esquerda Como acontece todos os dias Aleluia Deus vos abençoe Deus vos abençoe Deus vos abençoe Por meus pecados Aos versos eu E vivo onde o Pai está Porque ele vive Posso crer no amor, porque ele vive, erro não há Mas eu nem sei, eu sei, que minha vida Está nas mãos de meu Jesus, e que o estará E quando em ti chegar na hora Em que a morte enfrentarei Sinto então Terei vitória, querida glória O meu Jesus, e que o estará Porque ele vive Posso crer no amor Porque ele vive E quando em ti chegar na hora Mas eu nem sei, eu sei, que minha vida Está nas mãos de meu Jesus, e que o estará E quando em ti chegar na hora Mas eu nem sei, eu sei, que minha vida Eu sei, que minha vida Eu sei, que minha vida E quando em ti chegar na hora Eu sei, eu sei, que minha vida Eu sei, que minha vida Amém. 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 Amém.